Tem uma pomba e o símbolo da paz. Olhem nas palavras e vejam qual que vocês acham que é. Cultura de paz. O que é cultura de paz? Cultura de paz é as pessoas terem paz para terem um mundo melhor. É como se fosse educação na paz. Fazer parar as brigas. Para a gente evitar a violência. Desenvolvimento sustentável. Fazer coisas que beneficiem a gente no futuro. Ajudar o meio ambiente. Um monte de pessoas de mão dada. Diversidade cultural. Pessoas de culturas diferentes terem os mesmos direitos. E esse daqui? Um homem e uma mulher em um sinal de igual. Igualdade de gênero. É homens e mulheres terem os mesmos direitos. E agora? O que os gêneros querem? Direitos humanos. Todas as pessoas terem o mesmo direito. Só sobrou oiço. Cidadania global. É todo mundo respeitar o mesmo planeta. Todas as pessoas serem amigas umas das outras. O que vocês acham que é bom a gente fazer até 2030, além dessas frases que a gente pegou agora? Reciclagem. Economizar a luz. Economizar a luz. Columir menos ambiente. Economizar a água. Até 2030, a gente tem que fazer todas essas coisas que a gente acabou de conversar. Para sempre. Para sempre. Para a vida inteira. Nós, crianças, somos a esperança do mundo. Vamos refletir. Para você, o que é educação de qualidade? Que tipo de escola precisamos? E o que podemos fazer para alcançar essas metas? Olha só. Olha só. Obrigado.